Sim, aí a gente vai evoluindo nessa conversa para o óbvio, então vamos votar uma reforma tributária, certo? Vamos votar uma reforma, como se fosse simples. Não, a gente acha que em seis meses resolve, aí a Tebet, que talvez seja um contraponto ali, eu não sei exatamente como é que está sendo isso, mas ela fala, olha gente, me parece otimista de mais seis meses para a reforma tributária, quem sabe até o fim do ano. E aí já começou a aparecer gente falando, olha, isso aqui não vai passar, do jeito que está não vai passar, etc e tal. Eu queria que você desse um panorama aí do que você está vendo de reforma tributária, o que é possível, possível, não vou nem colocar você nessa saia justa, mas assim, o que é mais provável? Porque se disseram, não, a gente vai dividir a reforma tributária e vamos falar primeiro sobre consumo, sobre tributação de consumo, sobre o consumo, vai fazer um IVA, um Imposto de Valor Agregado para consumo, só que tem outras coisas que incidem, que tipo de imposto você está tirando, ICMS entra nisso, não entra, ICMS é estadual, e aí como é que faz essa divisão, porque assim, aí só vocês que mexem com isso aí, conseguem entender, porque eu estava, antes da gente passar para a reforma, só lembrei um negócio aqui do CARF. Então no CARF, aqui minha cabeça de analista, pensa o seguinte, o desconto que eu tenho que receber para pagar no CARF e não ir para a justiça, seria eu ter que colocar, eu tenho que estimar meu fluxo de caixa pelo princípio da morosidade, então 15 anos mais ou menos, e trago a valor presente, o desconto, né? Ah, então a partir daqui, se for menos que isso, vale a pena pagar, é isso, né? É exatamente isso, e aí é onde as pessoas não fazem esses cálculos tão simples, assim, que a gente, trazer o dinheiro tem preço, então quando a gente fala isso, não é simplesmente você provisionar, ah não, devia ter provisionado em 2007, o dinheiro tem preço, não é só isso, é quanto custa esse dinheiro parado? Então é isso, nesse caso sim, você tem que ver se vai valer a pena, e outra coisa, valer a pena também essa saída de caixa, que pode ser tão alta, dependendo do tipo de dívida que você tiver, nesse momento, então assim, eu fico pensando assim, você tem dois meses de governo, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que vai acontecer na economia, a economia está alheia, juros daquela coisa, guerra com o Banco Central, e você fala, não, eu vou me comprometer a pagar isso daqui agora, durante um ano, sendo que eu posso resolver isso, quer ver o que eu vou fazer com isso lá na frente, então assim, me pareceu no mínimo uma ideia bem, olha, estou muito otimista demais, eu não quis ser a pessimista da história toda, mas eu achei muito otimista. Mas vamos lá, reforma tributária, Carol, como é que você está acompanhando? Reforma tributária, reforma tributária, precisamos de uma, não tem jeito. O que eu costumo brincar é o seguinte, quando as pessoas falam assim, ah, reforma tributária em seis meses, vamos parar para pensar, a gente vai fazer uma reforma, é como se a gente fosse fazer uma reforma da nossa sala, imagina você ter uma sala gigantesca na sua casa, você vai fazer uma reforma da sua sala morando na casa, morando na casa. Vai dar trabalho? Vai, vai ter pó, vai ter pó, vai ter pedreiro andando pela casa, vai ter barulho, vai ser um inferno, vai. Mas é uma coisa que você precisa fazer, não tem outro jeito. Vamos supor que o seu teto está todo furado, você está ali cheio de goteira e tal, você tem que fazer, não tem para onde correr. A divisão entre reforma de consumo e renda faz sentido sim, porque a gente está pensando ali em dois pilares diferentes. Então faz todo sentido a gente pensar assim, em uma reforma de consumo separada da reforma sobre a renda, que a gente já chegou a discutir num passado aí, não tão passado assim. Quando a gente fala de reforma de consumo, a gente está pensando em ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS principalmente. São esses os tributos que estão na questão da relação de consumo e essa é a ideia que a gente tem de unificá-los. Aí já começa o problema, quem são os donos do ISS? Sempre temos 5 mil donos de ISS, que são todos os prefeitos. Temos 27 donos de ICMS. E os outros, tudo bem, os outros eu tenho um dono só, mas assim, é muita gente para colocar na mesa e colocar esse pessoal na mesma pauta, no mesmo ponto e fazer com que essas pessoas concordem. Então assim, não é algo fácil, mas é algo que a gente precisa superar de alguma forma se a gente quiser ter principalmente transparência. hoje, a gente não faz ideia, e eu gosto disso porque o pessoal às vezes me pergunta, gente, a gente não faz ideia de quanto a gente paga de imposto em cada coisa. A gente tem aquela nota que vem ali os impostos estimados e tudo mais, mas gente, aquilo ali é nada mais, nada menos que uma estimativa, uma tabela, enfim, não é o que acontece real. Então a gente precisa. No Brasil, a gente tem duas coisas muito terríveis. Além da complexidade do nosso sistema, do nosso próprio sistema, e isso eu acho que o ICMS sobre combustível fez pela reforma tributária, o que a gente tentou 30 anos e não conseguiu, porque as pessoas descobriram como é que calcula o ICMS, ficou todo mundo indignado, eu fiquei bem feliz com isso. Ficou todo mundo indignado, mas é assim, é assim, olha que beleza. Ficou feliz porque as pessoas entenderam ou porque você acha que é um bom tributo? Não, o tributo é horroroso, eu fiquei feliz porque as pessoas ficaram com raiva, entendeu? Então todo mundo ficou com raiva, eu falei, olha que maravilha, eu gosto de gente brava. Eu gosto de fazer, e quando as pessoas ficam com raiva, eu sei que eu passei minha mensagem. Então, quando a gente fala, por exemplo... Inclusive, calma, calma, vou ter que fazer um parênteses aqui. Você sabe, a gente conversava antes de começar a gravar aqui, e a Carol tem um filho de 8 anos, né? Carol, para quem não sabe, casada, tem um filho de 8 anos, ela me prometeu que o marido não é auditor fiscal. Imagina a cabeça dessa criança, gente. Um auditor fiscal, um advogado tributarista. Já chega lá em casa, que são dois jornalistas, né? Agora minha esposa está em vereador há algum tempo já, mas para outra área, graças a Deus. E você falava que explicou o IPVA para o seu filho, não é isso? É, e o meu filho, ele virou para mim e falou assim, mas você faz o quê? Você é advogada que defende os outros? Eu falei, não, filho, então, deixa eu te explicar. Eu fui falando de imposto, aí falei com ele assim, ah, o imposto, eu falei assim, imposto é o seguinte, quando você tem que pagar alguma coisa para uma situação específica. Eu não ia falar fato de jornalização para a criança. Aí eu falei assim, não, então, aí eu tentando pensar e dirigindo ao mesmo tempo, falei, olha, quando você tem um carro, você tem um carro, por exemplo, igual esse carro que eu estou dirigindo, todo ano você tem que pagar um valor para o governo, porque você tem esse carro. O menino ficou indignado. Ele virou um cap das ideias completamente. E aí ele virou e fez assim, mas como assim eu já pago caro no carro? Eu tenho que pagar todo ano? Falei, meu Deus, por que eu usei esse exemplo? Eu devia ter pegado outro exemplo mais fácil. Mas eu achei que essa questão ia ficar mais simples. Enfim, é exatamente isso que está acontecendo. Então, assim, as pessoas não têm noção. Imagina se eu fosse explicar o ICMS, eu não ia conseguir explicar o ICMS para ele. Então, eu peguei ali um que era mais fácil, são aqueles impostos que eu chamo de imposto boleto. Então, eu falo assim, ah, é o imposto boleto? Eu pego ali o imposto boleto, bonitinho, aí eu, enfim, coloco ali... As pessoas já sabem exatamente quanto elas estão pagando. Então, as pessoas tendem a ficar com raiva do imposto boleto, que é o IPTU, o IPVA, que é o que chega em casa. E aí o de consumo, ela simplesmente não vê. Então, se ela não vê, então não tem problema. Não é um negócio que aquilo ali toca efetivamente para ela. E agora viram... Então, enfim, é uma mudança no ICMS para o combustível. Viram porque queriam brigar por política. Então, o pessoal queria brigar por política, resolveram entender o ICMS. Vamos lá, sim. Aí você dizia que o pessoal descobriu isso agora com o ICMS, né? Exatamente. Que é a mudança nos combustíveis. Para poder brigar por política, né? Então, para poder brigar por política, o pessoal resolveu entender como é que funcionava e aí o negócio ficou bom. Porque aí a gente teve toda essa discussão e, enfim, era um absurdo realmente a gente ter um ICMS tão alto em cima, por exemplo, de energia elétrica ou alguma coisa assim, que são coisas essenciais. Então, não tem como ser contra uma medida dessa forma. O que a gente precisa ter... Diga. Deixa eu interromper rapidinho, Carol. Desculpa. Desculpa a falta de... Imagina. Imagina. Eu lembrei de uma coisa agora. Mas não pode, sei lá, a gente entrar na justiça, os estados e aí pedirem, não, eu quero que pague tudo isso agora de novo. Lá para trás. E é complicado, porque o que aconteceu? A gente tem essa previsão na Constituição Federal sobre a questão da seletividade e é importante lembrar que isso tinha sido decidido pelo STF, mas na mesma modulação, o STF decidiu que era inconstitucional, mas podia cobrar até 31 de dezembro de 2023. 23. Ele falou, é inconstitucional, mas cobra mais dois anos. Enfim, justamente para os estados se adaptarem, né? Aquela ideia de se adaptarem. E o que aconteceu foi que a lei complementar, uma lei complementar, então muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, foi uma canetada, foi um negócio... Não, é uma lei complementar que vem falando quais são esses itens que são presidenciais que estão ali na Constituição Federal. Então, ela falou, olha, considera como essencial, então. Qualquer coisa que a gente tiver, que ter ali, a gente tem que ter uma discussão em cima da lei complementar em 9.4. A gente está tendo aí uma detrativa de composição, de acordo, de recomposição para os estados, mas é assim, é engraçado porque a gente percebe que a arrecadação, quando a arrecadação estava recorde, 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 ninguém falou nada sobre nenhum tipo de ajuste, aí agora que caiu, ah, não, mas agora a gente tem que ver o que vai acontecer, então é sempre assim. O estado funciona um pouco como... Eu me identifico um pouco com os estados, porque o que eu tiver, eu vou gastar, entendeu? Então, assim, se eu chegar no shopping, o que eu tiver, eu vou gastar. Então, eu me identifico, é uma coisa que a gente... Eu sei o que está acontecendo. Mas aí você vira para os outros e fala assim, você tem irmã? Vira para os familiares e fala assim, olha, você está me devendo uma grana, lembra? Não, mas eu te paguei não, mas não pagou o juro direito. Vamos ver esse negócio de volta. Vamos ver outra vez, entendeu? Então, assim, enquanto estamos aqui... Eu digo assim, não corre o risco do STF olhar para isso e voltar no tempo de novo? Olha, eu não estou mais fazendo nenhum tipo de aposta com relação a isso. Isso daí, para o tributarista, virou o equivalente a você chegar para o economista e perguntar do dólar, entendeu? Porque a gente não vai botar a mão nessa cumbuca. Porque, assim, se a gente olhar, não faz nenhum sentido. Temos uma lei complementar, está tudo certo, está tudo... Mas, então, é o nosso dólar. Quando você chega para um economista, tem vários amigos economistas, eu falo assim, aqui, vou viajar, compro dólar agora e aí você já vê o olho dele ficando vermelho, a raiva e tal. Então, assim, é o equivalente. É, porque essa é só para passar vergonha. Sim, mas aí voltando para a reforma tributária. Então, a gente tem o ISS municipal e CMS estadual. Então, você precisa combinar com esse pessoal todo. Tem que combinar com todos. E eles são diferentes, né? Exatamente. Encarregado, não é isso? E eles são diferentes. Eles têm... Por exemplo, a gente tem o ISS que tem uma espinha dorsal feita por uma lei complementar que é a mesma, mas cada município cobra do jeito que acha que deve cobrar, cada município tem uma licuta mínima e uma máxima, enfim, é uma maneira que a gente tem ali de frente de você tratar com aquilo ali. Então, por exemplo, já teve atrito com o prefeito do Rio de Janeiro, então, aquela questão do ISS, não vai ser uma conversa muito fácil. É uma conversa que a gente precisa romper, mas que não vai ser fácil. Porque, na minha visão aqui, parece o seguinte, eu tenho que colocar uma licuta única, né? Porque quando eu colocar todo mundo no IVA, vai ter que ter a mesma cobrança para todos. só que tem gente que cobra a mão, então tem gente que vai perder dinheiro e tem gente que vai ganhar dinheiro. A questão é equalizar. E aí, a gente tem algumas propostas. Ou a gente vai fazer um IVA único, que é um IVA, um modelo único, que aí você depois reparte essas receitas, ou a gente vai ter o que a gente chama de IVA dual, que é aquele IVA, né? É onde você tem um IVA federal e um IVA, um infra-IVA, vamos dizer assim, que aí seria, tipo, a junção do ICMS com o ISS. Então, existem essas possibilidades, tudo isso vai ser discutido e no Senado, na Câmara, mas não é uma discussão fácil. Esse é o ponto que eu coloco muito para as pessoas. É uma discussão que a gente precisa romper, porque quando você chegar, por exemplo, ah, nós vamos discutir agora a questão do IPI, aí você tem a Zona Fórmula de Manaus. O Brasil, ele montou um castelo de cartas no lugar de um sistema tributário. qualquer carta que você for mexer, ela vai impactar em um monte de coisa. Então, é importante a gente colocar isso. Se você tem, por exemplo, uma questão do IPI, você pensa, o IPI é tranquilo, o IPI é da União, o IPI está tranquilo, a gente tentou fazer uma redução de IPI nos últimos anos e a gente viu o que aconteceu. Então, assim, não é algo fácil de fazer, porque você tem impactos diferentes até no Estado. Então, por exemplo, você mexe no IPI, você tem um impacto muito grande para o Estado da Amazônia. Você mexe em determinada coisa, você tem um impacto para tudo. Então, assim, é tudo complexo demais e é esse castelinho de cartas que a gente tem que ficar mexendo, vendo o que a gente vai tirar ou não, sem destruir tudo e sem prejudicar. E aí, isso é que é o mais importante. A gente não pode prejudicar as atividades, mas sim, a gente tem que competir por uma linha. Sim, isso é só a parte do consumo. A gente só falou disso até agora. Só, só. Tem uma segunda parte da reforma tributária, não é isso? Tem uma segunda parte da reforma tributária, que é sobre a renda. E aí, é aquela história que a gente escuta muito, ah, vamos colocar o rico no imposto de renda. Essas coisas que são bonitas de falar, aquela coisa que você coloca o rico no imposto de renda, não é que os que dá, quem seria contrário a isso, não é mesmo? Mas a gente precisa pensar hoje como é que é o nosso modelo. E aí, quando você vai mexer no imposto de renda do dividendo, e aí de novo vem o castelinho de carca, você fala assim, ah, é só tributar dividendo, 15% e tal. Ok, só que a gente já tem uma carga que chega a 34 só de imposto corporativo do FAP, mas imposto de renda quando a gente soma IRCS. Então a gente pode ter, a gente chega a 34, você coloca mais 15, o negócio vai ficar proibitivo, você vai chegar a um valor absurdo. Então, pra ajustar a pessoa física e ter uma tributação sobre dividendos, o que é importante? Você ajustar a tributação da pessoa jurídica. Todo mundo da OCDE fez isso nos últimos 23 anos, menos nós. Então a gente, se a gente pegar um gráfico da OCDE principalmente, a gente vai ver que o tributo, a gente começa a ter o imposto de renda, especialmente pessoa jurídica, bem alto, porque é mais fácil de fiscalizar, você não precisa fiscalizar todo mundo que recebeu dividendo, tá ali. Só que ao mesmo tempo, o que que a gente chegou à conclusão? De que onerar essas empresas acabava tributando o capital que ia ser reinvestido. E isso é muito ruim. Então, quando você tributa todo o lucro da empresa sem saber pra onde que vai, você acaba tributando um capital que seria reinvestido. E isso é péssimo. Então, todas as economias perceberam isso, o que que elas fizeram? Baixaram a tributação da pessoa jurídica pra aumentar na física. Dá trabalho pra fiscalização, dá trabalho pra fiscalização, é mais complexo, mas é mais progressivo, é mais justo. E aí, você deixa um pouco a PJ se ela quiser reinvestir aquele valor. Isso é lindo na teoria. Quando você traz pra realidade do Brasil, aí o negócio começa a ficar complexo. Por quê? Porque a gente tem simples, porque a gente tem uma sistemática de lucro presumido, a gente tem diversas sistemáticas que não é simplesmente baixar a alíquota de 34 pra 25 a pessoa jurídica. Você tem que pensar assim, tá, mas e quem tá no simples? Tá, mas e o lucro presumido? Tá, mas e qual que é o limite do simples? Então, assim, é sempre os pequenos negócios. Então, assim, de novo, o castelo de cartas é complexo por esse ponto. E é isso que a gente teve aquela discussão em 2021 e não avançou justamente por causa disso. Chega num ponto que você discute, tá muito complexo, não vou mais fazer. Aqui tem pouco disso, né, Brasil? Ah, tá muito difícil, então não vou fazer. Melhor não fazer nada. E aí a gente acaba ficando aqui sem fazer nada e nessa situação. Mas, assim, é importante pensar que não é algo simples, não é simplesmente uma canetada e falar 15% no dia de débito tá resolvido, não é assim que as coisas funcionam. E aí, e não é um negócio que é do dia pra noite. Ah, vamos colocar o rico no imposto de renda. Pá, colocou. Não, a gente tem que pensar como um todo. Perfeito. Ó, eu podia ficar aqui mais muito tempo, né, mas já estou ocupando aí boa parte do seu dia. Então, queria agradecer, Carol, pela conversa e já deixar aberta aqui para novos convites, porque eu sei que a gente vai falar muito ainda sobre tributação e é bom conseguir falar com gente que a gente consegue entender a resposta, porque senão fica aquela coisa quando você viaja para a Alemanha, né, e você compra um caderninho com as frases, né, para você falar em alemão, aí você pergunta em alemão, o cara te responde em alemão, você não entende nada, né? Então, é basicamente isso, mas então, queria agradecer muito a sua participação e o seu tempo, viu? Obrigada, Rodrigo, olha, sempre que quiser estou aqui, porque o meu intuito é fazer, você ficou com bastante raiva? Se você ficou com bastante raiva, aí eu estou satisfeito. Não, mas eu estou num programa de controle de raiva, você imagina como é que é o meu dia a dia, né? Exato, mas se você ficou com raiva, aí eu saio daqui satisfeita e aceito os próximos convites. Está tudo certo, está aí, obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Obrigada.